Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão na Química, com a dica rápida pra você. Na dica de hoje, a gente vai ver como se calcula pH de soluções com base. Ah, Monstrão, calcular pH é fácil, é só tirar o menos log da concentração de H+. Beleza? E isso caso você tenha aí uns H+, na solução, caso você tenha uma solução de ácido. Agora, e se for uma solução de base? Se liga, hein? Quando você tem, por exemplo, uma solução, se liga no exemplo aqui, ó, uma solução de hidróxido de sódio, base forte, beleza? NaOH, de concentração 10⁻² mol por litro, 0,01 mol por litro. Então, se essa base é uma base forte, essa concentração é igual à concentração de íons hidróxido, de hidroxilas na solução. Então, a concentração de hidroxilas é de 10⁻². Qual é o valor do pH? Primeiro, a gente vai calcular o pOH, que é em função dos íons OH⁻. Tá aqui, ó, pOH é menos log da concentração de OH⁻. Então, o pOH aqui, nesse caso, vai ser o menos log de 10⁻². Quanto dá o menos log de 10⁻²? Dá 2. Então, aqui o nosso pOH é igual a 2. Beleza? Achamos o pOH. Agora sim dá para calcular o pH. Achou o pOH igual a 2, parte para o cálculo de pH. Como é que eu vou calcular a relação pH e pOH? pH mais pOH, supondo a temperatura igual a 25 graus centígrados, é igual a 14. A soma do pH com o pH dá sempre 14, nessa temperatura. Beleza? Então, aqui, ó, o pH vai ser igual a 14 menos o pOH, menos 2. Então, nesse caso, o nosso pH é igual a 12. Pronto. pH é igual a 12. Show de bola. Tranquilo? Então, a dica é, primeiro você calcula o pOH da solução nessa base. Depois, joga na relação entre pH e pOH. pH mais pOH é igual a 14. Já era. Achou o pH. Tranquilo? Tira seu print. E aí, printou? Beleza? Galera, muito obrigado de verdade pelo carinho, pela confiança. Deixa o like aí, rapaz. Tem que deixar o like, rapaz. Obrigado de verdade aí, você que tá dando essa força pra mim. Tá dando seu like, tá se inscrevendo, tá ativando as notificações e ficando por dentro de tudo o que acontece aqui, no Química do Monstro. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?